Neste domingo, o Red Bull Bragantino retorna a campo com o objetivo de tentar conquistar a sua terceira vitória seguida dentro de casa. O Massa Bruta parece ter reencontrado o caminho das vitórias. Venceu o Atlético Paranaense pelo Brasileirão e no meio da semana bateu o Barcelona de Guayaquil, garantindo assim a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Agora, novamente, pelo Campeonato Brasileiro, o Braga volta a campo para encarar o Fluminense às 11 horas da manhã no estádio na Bichedite. O Flusão, que embora esteja na zona de rebaixamento, vem de duas vitórias seguidas e também luta para tentar o terceiro resultado positivo. Mesmo sabendo disso, Pedro Caixinha acredita que sua equipe está encontrando a maturidade necessária para enfrentar os desafios. e, quem sabe, conquistar mais uma vitória. A terceira, em Bragança Paulista. Sim, eu acho que, de jogo a jogo, como pensamos sempre, a equipa vai encontrando desafios diferentes. É verdade que estes dois foram fortes, foram desafiantes, com histórias diferentes, mas que fizeram a equipa dar essa resposta, quer em termos de maturidade, quer em termos de encontrar a forma como contornar os problemas que o jogo dá ou que o próprio adversário também te provoca. E isso faz-nos crescer, obviamente. E isso foi algo importante, que as vitórias, obviamente, também vão ajudar a fortalecer e a crescer em termos daquilo que é o nosso coletivo como tal. O Braga pode ter problemas para enfrentar o Fluminense neste final de semana. E isso porque terá três desfalques. Eduardo Sacha continua no departamento médico se tratando de uma lesão. Pedro Henrique, o zagueiro, recebeu o terceiro cartão amarelo. E o goleiro Cleiton foi expulso na partida contra o Atlético Paranaense. Pique, CH e Tigrão. Aliás, o CH, qual é o local que o Angelito Neto está nessa passagem sensacional lá em Bragança Paulista? Tem um palpite? Não, palpite não, tenho certeza. É a Praça Gilbaiano. Praça Gilbaiano. Olha aí, que beleza. Sensacional. Pô, vocês têm de brincadeira aí, não, velho? É, praça Gilbaiano, eu sei. Eu conheço o Bragança. Seu palpite para o jogo, onde será? Será no Nabiabi Shedid, segundo o Angelito Neto. Empate. E pra você, Tigrão? É... Contra o Flu, hein? Duas vitórias seguidas do Flusão. É... Dois jogos do Flu sem tomar gols. É... Tiago Silva, um monstro. É... Empate.